Quem eu sou? Esse, 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 essa, essa, esse e essa, eu vou colocar nos comentários, para eu saber qual que vocês estão dizendo, eu vou colocar no comentário, vai ter opções de números, tipo assim, você acha que esse tem tal nome, e esse é tal nome, esse é tal nome, etc. Aí eu vou colocar aqui, primeira opção, segunda opção, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Aí quando você fala assim, pensa assim, ih, já sei o nome desse daqui, aí você vai, tipo, vou dar um exemplo desse daqui, ih, já sei o nome desse daqui, aí você entra no vídeo, desse vídeo aqui, qual é a opção desse daqui, se é a primeira ou o segundo, aí tipo, primeiro, segundo, terceiro e quarto, aí você vê, é quarto, aí você coloca e coloca, o quarto é, assim, entendeu, porque não era para mostrar o nome, esse daqui, vocês não sabem, vamos lá, e bom, mesma regra, quem acertar vai pegar, pode pegar três balas de mim, é de qualquer animal, dragão, leão ou qualquer um.